Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Ceira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre adjetivos. Adjetivos, pró? O que é adjetivos, pró? Adjetivos são palavras que vão caracterizar os substantivos, que podem conferir uma qualidade, uma característica, um estado, né? Ou um aspecto ao substantivo. E aí, vocês já viram essas palavras? Vocês sabem como usar essas palavras? Sabem que palavras são essas? Olha só, bonita, bom, feio, fraco, grande, velho, inteligente, intrigante. Eu tenho certeza que vocês já viram várias dessas palavras, já utilizaram várias dessas palavras. E sabem para que servem essas palavras? Talvez não saibam o que são essas palavras, mas para que servem vocês sabem, né? Nós utilizamos essas palavras quando a gente quer caracterizar algo ou alguém. E é assim que nós utilizamos os adjetivos. Os adjetivos, eles servem para caracterizar um ser ou um objeto, que nesse caso seria o substantivo. Então, o que que são adjetivos? O adjetivo conceitua-se como um termo que qualifica o substantivo, indicando-lhe uma determinada característica. A gente pode até mudar esse termo. Ao invés de colocar qualifica o substantivo, a gente utilizar caracteriza o substantivo. Porque quando a gente fala sobre qualificar, a gente lembra sempre do aspecto positivo, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, menina bonita, menina inteligente. A gente está qualificando, dando qualidades que remetem a coisas positivas. E quando a gente coloca aí, caracteriza o substantivo, fica melhor. Porque aí a gente vai lembrar que não é somente qualidades positivas nesse caso, né? Se eu falar menina feia, menina mal educada, nós estamos também falando de adjetivos. Então, o adjetivo, ele caracteriza os seres, né? Ou objetos. Ele vai caracterizar o substantivo. O que é substantivo? É tudo aquilo que dá nome aos seres, né? Para que possamos compreender perfeitamente acerca de mais um aprendizado que aqui passaremos a conquistar, observemos, pois, alguns exemplos. Olha só. Garoto elegante. Olha, garoto elegante. Menina mal educada. Professor sorridente. Turistas impacientes. Essas palavras aí, que estão destacadas, né? Estão em negrito aí. Elegante, mal educada, sorridente, impaciente. Estão caracterizando os substantivos. Quais são os substantivos? Garoto, menina, professor, turistas. São substantivos. Então, a gente está caracterizando os substantivos. Se nós estamos caracterizando os substantivos, essas palavras, elas são adjetivos. Elegante, mal educada, sorridente, impaciente. São adjetivos. Como você pode perceber, os termos que acompanham os substantivos, em todos os exemplos que a gente deu para vocês aí no slide anterior, vão ser classificados como adjetivos. Contanto, aí, segue uma pergunta para vocês. Será que o adjetivo, ele qualifica ou dá qualidade? E aí, o que será? Os demarcados aí por mal educada e impaciente, ao nosso ver, não se concebem assim como bem aceitos. Não é verdade? Quem é que gostaria de ser chamado aí de mal educado? Quem é que gostaria de ser chamado de impaciente? Para a gente, né? É algo que não é muito bem aceito, que a gente não gostaria de ser chamado de tal forma. Ele realmente qualifica, sendo que qualificação tanto pode dar de forma negativa, quanto positiva, certo? E aí, a gente vem com os tipos de adjetivos. Quais são os tipos de adjetivos? A gente vai estudar aqui cada um deles e eu vou dar aí alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor e assim também aprender a classificá-los, certo? Nós temos aí o primeiro adjetivo simples. O que são adjetivos simples? São adjetivos que contam somente com o radical. Por exemplo, quando a gente fala pobre, azul, tímido, bonito, feio, claro, escuro, nós utilizamos um único radical, uma única palavra para poder caracterizar o substantivo. Aí nós temos o exemplo, o céu está claro. Esse claro é uma característica do céu. Então, a gente está caracterizando o céu, certo? Então, céu, claro. Esse claro é um adjetivo simples porque conta somente com o radical. É uma única palavra aí que está caracterizando o substantivo céu. Aí nós temos os adjetivos compostos, que são aqueles que têm mais de um radical. Por exemplo, são formados por duas palavras, certo? Ou mais. Aí nós temos como exemplo, sócio-econômico. Nós temos duas palavras, dois radicais juntos, né? Sócio-econômico. Rosa, claro. Nós temos rosa e claro. Ultra-violeta. São duas palavras aí. Ultra-violeta, certo? Então, são chamados de adjetivos compostos. E aí nós temos um exemplo, né? Desse adjetivo colocado aí dentro de uma frase. Olha só. O vestido da moça é amarelo claro. Amarelo claro é um adjetivo que possui dois radicais aí, né? Então, se trata de um adjetivo composto. Temos ainda os adjetivos primitivos. Os adjetivos primitivos são aqueles que não são derivados de outras palavras. Por exemplo, verde, feio, bom. É um adjetivo primitivo. Olha só. Verde, feio e bom também é um adjetivo simples, né? Só que dentro da classificação simples e composto, ele vai ser simples. Dentro da classificação de adjetivos primitivos ou derivados, eles vão ser, neste caso, verde, feio e bom, adjetivos primitivos. Porque não derivam de outra palavra. Eles não surgiram aí de outras palavras, certo? Por exemplo, comprei um vestido verde. Verde não vem de outra palavra. Verde é verde, certo? Aí, eu trago aqui para vocês poderem compreender melhor adjetivos derivados, que são aqueles que vão ter origem de outras palavras. Por exemplo, desverdeado, grandioso, bondoso. Olha só, a palavra verde não vem de outra palavra, é uma palavra primitiva, aquela que vem primeiro. As palavras que são formadas a partir dessas primitivas, são chamadas de adjetivos, né? Nesse caso aí, adjetivos derivados, que é o caso de esverdeado. Essa palavra surge a partir da palavra verde, né? Verde, esverdeado. Nós temos uma palavra derivada. Grandioso, vem de que palavra? Vem da palavra grande. Bondoso, vem de que palavra? Da palavra bom. Então, essas palavras, esverdeado, grandioso e bondoso, são adjetivos derivados, porque elas têm origem em outras palavras. E aí, nós temos a aplicação desse adjetivo derivado, né? No caso, bondoso, dentro de uma frase. Olha só, o rei bondoso agradeceu. Quem é bondoso, gente? O rei, né? Então, bondoso, rei bondoso. Esse bondoso está caracterizando aí o rei, certo? Aqui, nós também temos os adjetivos pátrios. O que são adjetivos pátrios? São aqueles que vão indicar a origem de um objeto ou de um ser. Por exemplo, paulista. Paulista é gente que mora onde? Em São Paulo, né? Europeu, mora onde? Nasceu aonde? Vamos dizer assim, né? Paulista nasceu em São Paulo. Europeu nasceu na Europa. Sulista nasceu no sul. Então, vai indicar a origem de um objeto ou ser. Por exemplo, quem nasce no Acre é acreano. Então, acreano é um adjetivo pátrio. Quem nasce em Fernando de Noronha é noronhense. Então, noronhense é um adjetivo pátrio. Quem nasce em Rio de Janeiro é fluminense. Fluminense, então, um adjetivo pátrio. Quem nasce em Sergipe é sergipano. Sergipano, então, seria um adjetivo pátrio. Por quê? Porque ele está indicando a origem. E nós que nascemos aí, no meu caso, não. Eu nasci em Santa Maria da Vitória. Eu sou santamariense. O fato de eu ser, eu sou, né? Santamariense, esse santamariense é o adjetivo pátrio. E vocês que nasceram em Feira de Santana, seria o quê? Feirense, né? Então, feirense aí também indica a origem. Nesse caso, feirense é um adjetivo pátrio, certo? Os adjetivos, eles também vão variar, né? Vão apresentar aí flexões de gênero, número e grau. Isso mesmo, eles podem mudar. Quando a gente fala apresentam flexões, significa que eles podem variar aí de acordo com o gênero, que é se é feminino, se é masculino. Número, que se está no singular, se está no plural, ou o grau, que a gente vai ver lá sobre o superlativo e assim por diante. Mas esse grau a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, olha só. Os adjetivos, eles podem variar em gênero, assumindo a forma feminina ou masculina, de acordo com o substantivo que o acompanha, né? Ela é uma menina bonita. Menina bonita, certo? Ele é um menino bonito, menino bonito. Então, se aqui menina está no feminino, né? Bonita tem que ser o quê? No feminino também. Do mesmo jeito aqui, menino está no masculino, bonito masculino também. Então, tem que concordar aí esse adjetivo com o substantivo. Existem também adjetivos que são uniformes. Ai, Pró, o que que são adjetivos uniformes? Como assim? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Olha só. Os adjetivos uniformes são aqueles que, em relação ao gênero, ou seja, eles não vão variar de acordo com o substantivo que acompanham. Tanto se for um substantivo feminino, como também um substantivo masculino, esse adjetivo, ele não muda. O que que é adjetivo, gente? É aquilo que caracteriza ou qualifica o substantivo. O substantivo, isso mesmo. Então, aí, nesse caso, inteligente, ela é uma menina inteligente, ele é um menino inteligente. Inteligente permanece intacto, da mesma forma. A gente utiliza tanto para o menino como para a menina, ou seja, tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, são adjetivos uniformes que não vão variar de acordo com o gênero. Ele permanece igual em todos os gêneros, certo? Os adjetivos, eles podem variar em número. Número é quantidade, né? Se está no singular ou no plural. Assumindo a forma, então, singular, plural, de acordo com o substantivo que acompanham. Por exemplo, o meu cachorro é muito dócil. Dócil é o adjetivo. Essa palavra aqui que está destacada é o adjetivo. Está caracterizando aí o cachorro. Cachorro, dócil. Se é um cachorro, dócil, ele deve vir no singular, né? Porque ele está caracterizando apenas um, né? No substantivo aí. Aí, se esse substantivo, ele vir no plural, o adjetivo também deve ser colocado no plural para poder concordar aí com o substantivo. Os meus cachorros são muito dóceis. Cachorros, dóceis, certo? Cachorros está no plural. Então, dóceis também deve vir no plural para concordar com o cachorro. Olha só, imagine aí se a gente não colocasse o adjetivo no plural. Ficaria como? Os meus cachorros são muito dócil. Ficaria meio estranho, né? Então, a gente tem que colocar o adjetivo aí sempre concordando com o substantivo em relação ao número também. Se o substantivo, ele variar de acordo com o número, o adjetivo também tem que variar também para concordar com ele. E locução adjetiva? Vamos falar sobre locução adjetiva. São denominadas locuções adjetivas as reuniões de duas ou mais palavras que juntas assumem a função de adjetivo, qualificando ou caracterizando o substantivo. Por exemplo, eu adoro filmes de criança. Esse de criança, nós utilizamos duas palavras que tem a função de adjetivos e está caracterizando aí o substantivo filmes. Filmes de criança. Esse de criança está caracterizando o substantivo filmes. E neste caso, nós utilizamos duas palavras, né? Nós utilizamos aí criança e de. Quando a gente utiliza mais de uma palavra, no caso, duas ou mais palavras, e essas palavras, elas juntas, elas assumem aí a função de adjetivo, aí nós teremos uma locução adjetiva. Usualmente, as locuções adjetivas, elas podem ser substituídas por uma única palavra com função de adjetivo. Olha só, podemos substituir, neste caso, o de criança, que a gente utilizou lá na outra frase, né? Filmes de criança por infantis. Olha como ficaria, eu adoro filmes infantis. É a mesma coisa de filmes de crianças. Neste caso, a gente substituiu essa locução adjetiva de criança por uma única palavra, e nesse caso aqui nós teríamos o quê, gente? Nós teríamos um adjetivo simples, né? Uma única palavra aí para caracterizar filmes. E aí, deixa de ser uma locução adjetiva. Resumindo aqui, né? Fazendo aí uma análise de tudo que a gente viu de adjetivo até agora, nós temos, olha só, os adjetivos, eles podem ser classificados em quatro tipos, né? E aí, vamos fazer por pares. Esse adjetivo, ele pode ser derivado ou primitivo, e ele pode ser composto ou simples. Derivado quando esse adjetivo, ele surge de outra palavra, palavra que já existe. Por exemplo, a palavra bondoso. A palavra bondoso vem de bom. Então, bondoso é derivado. O adjetivo, ele pode ser primitivo quando ele dá origem a outros adjetivos, e não surge de outros adjetivos, certo? É a primeira palavra, não tem nenhuma outra palavra que surgiu a partir dele. Ele é a origem. Então, nós temos aí um adjetivo primitivo. Por exemplo, a palavra bom. Bom, primitivo, bondoso, derivado. Composto e simples. Composto quando apresentar mais que um radical, né? Super interessante, verde claro, rosa escuro. Nós temos aí adjetivos formados por mais de um radical, por mais de uma palavra, então nós teremos um adjetivo com pulo. E simples quando ele apresentar um único radical. Por exemplo, pobre, magro, gordo, feio, bonito. São adjetivos simples, certo? Porque apresenta um único tipo de radical. Ele pode ser também variado de acordo com o grau, que a gente vai estudar depois, se ele é superlativo, comparativo, né? Superlativo quando intensifica as qualidades. Lindíssimo! Comparativo quando nós estamos aí comparando as qualidades, certo? Só que grau nós vamos estudar mais pra frente. E gênero? Gênero que ele pode ser biforme, quando ele variar de acordo com o gênero. Por exemplo, se o substantivo for feminino, ele tem que vir feminino. Menina, simpática. Menino, simpático. E esse adjetivo também, ele pode permanecer da mesma forma, que são os chamados adjetivos uniformes, quando eles não mudam, né? De acordo com o gênero. Eles não sofrem alteração. Neste caso, seria uma única forma para os dois gêneros. Por exemplo, feliz, azul, inteligente. Essa palavra, ela não varia de acordo com o gênero masculino ou feminino. Compreenderam até aqui? Espero que sim. E eu vou trazer aqui pra vocês, né? Vou compartilhar com vocês aí um vídeo, pra que a gente possa estar aprofundando aí mais, resumindo sobre o que nós estudamos até o momento, sobre adjetivos. Vocês já podem fazer algumas anotações, caso vocês tenham alguma dúvida aí, em relação a esse assunto. ou também vocês vão fazendo anotações de acordo com o que vocês vão aprendendo aí, que aí vocês podem fazer uma revisão aí depois, deste assunto, a partir de suas anotações, certo? Vamos assistir aí ao vídeo? Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Você já deve ter percebido que na língua portuguesa, cada palavra apresenta uma determinada característica ou função diferente, não é mesmo? E, para organizá-las, dividimos em classes gramaticais, que são pequenos grupos com palavras que têm características semelhantes na nossa língua. Hoje, nós vamos falar sobre a classe gramatical dos adjetivos. Vamos ver alguns exemplos? Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Neste poema, o eu lírico traz descrições de várias partes de seu corpo atual, comparando-o com o seu corpo de antigamente. Estas descrições trazem diversas palavras que expressam características. Você consegue identificá-las? Para o rosto, temos as características calmo, triste, magro. Os olhos são descritos como vazios e os lábios como amargos. As mãos têm a característica de serem sem força, paradas, frias e mortas. Rostos, olhos e mãos são os substantivos, ou seja, são aquelas palavras que nomeiam seres e objetos. Estas características, como calmo, triste, magro, vazio, amargo, são atributos que cada um dos substantivos recebem e, por designarem qualidades e características deles, são chamados de adjetivos. Eles têm a função de caracterizar e descrever objetos e seres. Vejamos outro exemplo. A volta da janela do trem, o homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Seus olhos se enchem de lágrimas. Trinta anos. Desce na estação, a mesma do seu tempo, não mudou nada, e respira fundo. Neste trecho, temos um adjetivo que caracteriza a cidade que o homem avista do trem. Você consegue identificá-lo? O adjetivo é a palavra velha que está dando uma qualidade para a cidadezinha, ou seja, está dando uma característica. Mas, algumas vezes, o adjetivo precisa sofrer algumas modificações para se encaixar com o substantivo que ele descreve. Vamos ver um exemplo? Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa, como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Você consegue identificar os adjetivos atribuídos ao menino? Isso mesmo. As palavras triste, magro e barrigudinho são adjetivos que caracterizam o menino. O adjetivo magro e barrigudinho são palavras que podem sofrer variações de gênero. Ou seja, se o substantivo a que se refere fosse feminino, elas mudariam de forma para magra e barrigudinha. Estes são adjetivos que chamamos de biformes, ou seja, possuem duas formas. Mas, o mesmo não acontece com triste. Seja o substantivo feminino, por exemplo, menina ou masculino, menino, ele continua da mesma forma. estes são os adjetivos uniformes, pois possuem somente uma forma. Os adjetivos podem ser neutros, ou seja, apenas descrever um objeto, mas também podem trazer um sentido apreciativo ou depreciativo. Os adjetivos podem ser formados por uma palavra ou por mais de uma palavra. por exemplo, a menina brincou com seu vestido vermelho ou a menina brincou com seu vestido vermelho-sangue. Vermelho é o adjetivo que chamamos de simples, pois é formado por apenas uma palavra, enquanto vermelho-sangue é um adjetivo composto, pois é formado por duas palavras e ambos os adjetivos, seja o simples ou o composto, estão caracterizando o vestido da menina. Além dos adjetivos, também temos algumas expressões que podem desempenhar a mesma função. Vejamos alguns casos. A menina com o rosto de anjo olhou a luz da manhã e sentiu um aroma de criança. Nesta frase, temos algumas expressões que nos ajudam a caracterizar, por exemplo, de anjo que está caracterizando o rosto da menina, da manhã que está caracterizando a luz, e de criança que está caracterizando o aroma. Todas estas caracterizações são as locuções adjetivas, ou seja, são locuções que equivalem a adjetivos. E poderíamos escrever a mesma frase da seguinte forma. A menina com o rosto angelical olhou a luz matinal e sentiu um aroma infantil. Angelical, matinal e infantil são adjetivos que se assemelham no significado às locuções adjetivas acima. Resumindo, os adjetivos são palavras que qualificam e caracterizam seres e objetos. Eles podem ser simples, ou seja, formados por apenas uma palavra, ou compostos, quando formados por mais de uma palavra. Eles também podem variar ou não variar de acordo com a substantiva que se referem. Os adjetivos que variam são os biformes e os que não variam são os uniformes. Além dos adjetivos, também temos as locuções adjetivas, que são expressões com a mesma função dos adjetivos, mas representadas por mais de uma palavra. Os adjetivos e locuções adjetivas são muito importantes para descrevermos objetos, situações e pessoas, mas é preciso prestar atenção na quantidade que utilizamos e o contexto, pois em alguns contextos, como o jornalístico, por exemplo, o excesso de adjetivos é indesejado, porque pode comprometer a imparcialidade do texto. Agora, você já sabe identificar os adjetivos e como eles podem variar. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos! E aí, compreenderam um resumo de tudo que a gente viu até agora. Esse primeiro momento, nós aprendemos o que são adjetivos, como os adjetivos podem ser classificados, o que são adjetivos simples, compostos, derivados, primitivos, o que é uma locução adjetiva. Nós aprendemos também que os adjetivos podem variar de acordo com o quê? de acordo com o gênero, o grau e o número. O grau nós vamos estudar mais para frente. Nós aprofundamos em relação ao gênero e ao número. O gênero, se é masculino ou feminino, nós sabemos que existem os adjetivos que são uniformes, aqueles que não variam, são utilizados tanto para o substantivo masculino como feminino, e nós temos adjetivos uniformes que são aqueles que variam, que sendo, caracterizando aí o substantivo feminino é de uma forma e caracterizando o substantivo masculino é de outra forma. Menina bonita, menino bonito, aí neste caso vai haver variação. E nós vimos também que de acordo com o número, esses adjetivos eles também vão variar, então ele tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo deve também ser escrito no singular. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também deve ser escrito no plural. Então são as flexões aí, eles vão variar de acordo com o número, com o gênero e com o grau. Esse é um breve resumo aí sobre o que nós vimos hoje. No segundo momento a gente vai continuar a falar sobre os adjetivos, certo? Mas aí já dentro aí de texto. Então, agora pegue lá seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades aí que foram encaminhadas aí pelo seu professor, a parte de orientações que foram, no caso, fornecidas pelo seu professor ou pela sua professora. Leia tudo direitinho para que vocês possam realizar atividade da melhor forma possível, certo? Aproveita esse momento também para vocês já descansarem, ir ao banheiro, tomar água, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais uma aula e nós iremos aprender um pouquinho mais aí sobre os adjetivos. Sentiu dúvida quanto ao assunto? Vai lá no canal da Seduc de Feira de Santana que vocês podem estar acessando essa aula quantas vezes vocês quiserem, certo? Que está tudo salvo lá. Não só essas aulas, essa aula de hoje, né? Mas todas as outras aulas também que a gente já forneceu aí para vocês. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto por mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau.